Trinca Bolotas. Só o nome é meia-história. E agora, Trinca Bolotas Branco. A metade que faltava. No escuro recato do eco no mato. Com a sonsa da Sónica. Só não desdiz o que ali se diz. Porque sabe o que ali se disse o que disse em sigilo. Mas se ela se estica ali o virgílio da videovigilância. À distância de um clique, partilha os vestígios daquele delito. E era o dito pelo não dito. E é assim que por aqui se vai andando de amores. Pelos corredores e cantina afora. Agora, imagina. Agora, imagina. Lá fora. E contam que a aurora do contencioso contém a ira. De dentro para fora e não vê a hora de Irene ir embora. Irene que ri e se arroça no rio que se arroi. Pela ruta que nutra um afeto. Não muito discreto por esse Gustavo tal. Que Gustavo Adelara. Que em cima esmaram a mar. Balthazar que só por azar. Suspira por se gizmundo. Que num segundo trocava o mundo. Pela polimundo. Essa imunda que mano um fel. Que é tal. Que é fatal. Ao correto e contrito. Escorreito o funcionamento. De um departamento de empresa sério a sério. Que não é que eu queira saber do rapaz. Garanto que nem sei quem é o rapaz. E fica aqui dito. Nem acho bonito. E assim que por aqui se vai andando de amores. Pelos corredores e cantina fora. E agora imagina. Agora imagina. Lá fora. E não digas que eu disse. Mas juro que a Alice me disse o que disse. Não digas que é chato. Sei lá se é boato. Se bem que é um facto. Que é o que dizem. Não digas que eu disse. Não digas que ouviste. Não digas ouviste. Que veio daqui. E que eu Alice e Arali. Alice lá do TVX. Que disse isto a dia. Se não eu desdigo. E havia de ser bonito. E assim que por aqui se vai andando de amores. Pelos corredores e cantina fora. Agora imagina. Agora imagina. Agora imagina. Lá fora. E assim que por aqui se vai andando de amores. Pelos corredores e cantina fora. Agora imagina. Agora imagina. Lá fora. Lá fora.